Peguei! Paguei! Paguei! Oh! Paguei! Oh! So close! Paguei! Oh! Paguei! Close call! Close! Oh! And finish! Close! Level unlocked! Yeah! Close! Close! Go! Go! Tchau, tchau. 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 Oh, no. Tchau. 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 E aí, chão! No! First attempt! E aí, go! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Perfeito! Oh, no, no! Perfeito!